Música A gente quer saber uma curiosidade sua, uma quanta inscrição é essa? É uma coisa curiosa que as pessoas tenham pensado pra olhar isso Eu não sou super discípulo e posso acreditar sempre que vai ajudar isso Primeiramente as pessoas tenham pensado com o pé direito As pessoas tenham pensado com o pé esquerdo E ele não foi a primeira pessoa que disse hoje, não foi O Michel falou a mesma coisa Onde que a gente tinha uma dificuldade pra tentar achar? Sei lá, a comida? A comida? É, a comida Você sabia que ele ia falar isso? Eu não sei porque Mas, foi realmente... Eu cheguei lá, eu queria estranhar a minha dada Pra conhecer o Salvador e tal E eu, é... Fiquei esse teste pra mim o dele E ele me deu bem E a pessoa... Foi uma... Foi uma... Foi uma... Foi uma... Eu gosto disso, eu gosto de deixar o convidado assim E aí, como é o Ferrari Não, assim... Você que... A gente está da história e tal Só... Fica brincadeira Vamos levar a história da história da história Combi Combi? Boa! Eu acho que você acha que ele ia falar isso É... Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? É... 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 Gente... Eu tô até envergonhada aqui Escolheu aqui, eu perguntei qual o treinador ali, o Muricy Pô... Sau unha que tinha que aparecer por... Olha o treinador! Ame! Ame! Uma sala de balas para android! Ahaha! É... É... Tá deixando ele stinksげado daqui É... установ o treinador Tu vas ver... Libertadores ouse��mas? Libertadores ouse shaved involves? Ahaha! É a ultima essa, eu não vou mais curtir aqui Bom gente, algumas curiosidades, obrigada por falar aí pro nosso canal Agora eu preciso ficar aqui porque a próxima entrevista vai ser com ele, foi muito bom do seu trabalho Tá aí, estamos juntos, quero poder ver tudo aqui com o CPF em breve Vai ter uma oportunidade Tá bom, depois a gente... Mas vai ser o seu trabalho Depois vai ser o seu trabalho Não sei jogar, mas pode poder ver hoje, vou jogar A gente vai brincar, vocês vão ver umas imagens lá, obrigada gente, estamos juntos Tchau 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 Vou falar um raio, um domínio Obrigadão, tá? Obrigada